A Polícia Militar foi acionada a comparecer até o bairro Santa Terezinha, local em que a autora teria, utilizando um objeto contundente, um pedaço de madeira, teria efetuado golpes contra a vítima, seu marido, na região da cabeça. A Polícia Militar compareceu até o local e efetuou a prisão da autora, que declarou que durante a madrugada eles tiveram uma desavença, tendo ela relatado que não sabia o que teria ocorrido. Segundo o levantamento realizado pela Polícia Militar, durante a madrugada teve uma intensa discussão entre os envolvidos, tendo a autora relatado que a vítima estaria mantendo um relacionamento extraconjugal. A vítima foi encaminhada até o serviço de emergência do Hospital César Leite com um quadro grave de traumatismo crânio encefálico, enquanto a autora foi presa e encaminhada até a delegacia de polícia para o encerramento da flagrante do crime de homicídio tentado.